Olá São Paulo, olá Brasil, boa tarde. Eu, Volta e Gabiru, estou aqui de volta no programa Gabiru Report, com a edição extraordinária. No programa Gabiru Report é transmitido pela TVS Gabiru Bahia e a TV Gabiru São Paulo. Bom, ontem dia 3 de maio de 2020, aconteceu na cidade de Itacoaxetuba uma procissão motorizada. Uma coisa assim, inétida. Nunca tinha acontecido nenhuma igreja. Até o momento ninguém tinha a ideia, ninguém teve a ideia de realizar uma procissão motorizada. O padre Rafael, da igreja Nossa Senhora de Vigiano, formou essa procissão motorizada. Por quê? Porque nós estamos em isolamento social. As pessoas não podem se aproximar. Até as missas e os cultos estão sendo através das redes sociais. Não se pode se aproximar. Então o que ele fez? O dia de Nossa Senhora de Vigiano, que foi dia 3 de maio, ele resolveu fazer essa procissão via motorizada. E foi sucesso. Foi sucesso. Foi realmente a imagem sobre um carro na frente da procissão, outro carro paralelo com a caixa de som, uma integrante da igreja, dentro de um carro, falando, pronunciando palavras e rezando, e passando músicas, assim que agradava a todos que ouviam. Rodaram o bairro de Quinto da Boa Vista. E foi um sucesso. Veja as imagens agora, aqui, na nossa tela da TV Gabiru. Veja aí. Bom dia, meus irmãos. E deste dia de Nossa Senhora de Vigiano. Nós queríamos estar tendo a receber a presença de cada um de nós. Deste dia de Nossa Senhora de Vigiano. Estamos levando a Deus através de Maria. Estamos homenageando Maria, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Pedimos a todos que nos acertem, aqueles que estão em casa, não saiam dos seus carros, continuem nos seus carros com as suas máscaras e juntos vamos passar na rua da nossa comunidade. Pedimos a Maria, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe. E teceram a Deus por cada um de nós. Deus venha abençoar nossas famílias, nossa vida, nossos irmãos, cada um nas suas casas. E Deus venha ao encontro de cada um de nós. Deus abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. E fazendo com que sejamos perseverantes na fé. Diante de todos os obstáculos da vida, que nós continuamos firmes, firmes na fé. Que Deus está ao nosso lado. Vamos levar a Deus. Maria, nossa Mãe. E percebe por cada um de nós. Que Ele abençoe nossas famílias. Que abençoe cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós em vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Álava com nós. Para Jesus. Amém. 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 Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, por nós, seu povo, que estão passando por momentos tão difíceis, que ela, como fez naquele dia no casamento, pediu para que Jesus transformasse a água no vinho, que ela venha pedir a Deus, pedir ao seu Filho, que olhe, que cuide de cada um de nós. Nós precisamos da Tua Graça, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Vem, Senhor, que abençoa cada família, abençoa cada um de nós, que nós possamos continuar firme na fé. Não nos desesperamos, mas colocamos as nossas vidas na mão daquele que tudo pode. Grande a posição a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. Pobres pecadores, oh Mãe, tão necessitados de Vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. Nós estamos passando nas ruas da nossa comunidade com a imagem de Nossa Senhora de Vigiano. Hoje, dia de Nossa Senhora de Vigiano, nós estamos fazendo a nossa carreata, passando com a imagem de Nossa Senhora de Vigiano, pedindo a Nossa Senhora que interceda a Jesus por cada um de nós, por cada um dos seus filhos, que estão passando por momentos difíceis. A nossa vida está passando por um momento muito difícil, mas nós precisamos confiar no Senhor. Que o Senhor venha e abençoe cada um de nós. Que Ele nos proteja. Que Maria, nossa Mãe, Maria, Mãe de Deus, nos ajude e interceda ao Seu Filho, para que nós possamos continuar firmes na fé. A luta é grande, mas aquele que confia no Senhor vai continuar firme na fé. Um bom dia a todos. Não desanimes. Fiquem firmes. Se cuidem. Meus irmãos e minhas irmãs, Nós estamos passando na sua rua, na frente da sua casa, com a imagem de Nossa Senhora de Vigiano. Lembrando a todos, nós somos católicos, mas nós não adoramos imagem. Nós veneramos Maria, aquela que deu à luz o Seu Filho Jesus Cristo, Aquele que veio para nos dar salvação, que sofreu as nossas dores. E nós estamos passando por momentos difíceis, mas todo aquele que acredita, que confia no Senhor, tudo vai passar. Confiem. Continuem firmes na fé. Não desanimem. Se cuidem. E pedimos Maria, Mãe de Deus e Nossa, Intercede a Jesus por nós. Abençoai as famílias. Pede a Jesus para nos livrar de todos os malos. Mãe de Deus e minha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós em nosso reino. Seja feita a vossa vontade. Ace da terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Agenda Adriana Zanotto Vou te amar Só me amou Sabe o amor Do amor de Deus Eu te amo Só me amou Sabe o amor Sabe o amor Do colo de paz Só me amou Só me amou Só me amou Sabe o amor Do amor Do amor de Deus Bom dia povo de Deus Nós estamos passando aqui Na sua rua Na frente da sua casa Com a imagem de Nossa Senhora de Vigiano Hoje nós celebramos o aniversário De Nossa Senhora de Vigiano Na igreja De Nossa Senhora de Vigiano Na rua São Francisco 523 Hoje seria um dia De uma grande Celebração da Santa Missa Por conta de tudo Que está acontecendo Nós celebramos Na paróquia E estamos passando agora Aqui na sua rua Na frente da sua casa Pedindo Implorando a Maria Que interceda por cada um De nós Que nós possamos Ser firmes Fortes na fé Diante de todas as dificuldades Que estamos passando Não esqueçamos que há um Deus Que está conosco Não esqueçamos De continuar firme na fé Pedindo as bênçãos de Deus Através de Maria Mãe de Jesus E nossa Mãe Que Ele venha Abençoar Todas as famílias Cada um de nós Pedimos a Maria E persegue a Jesus Por nós Abençoe a Jesus Cada filho Cada família Abençoe a cada um de nós Senhor Nos ensina a te amar Nos ensina A ter cada vez mais fé Que nós sejamos firmes Que não desanimamos Mas se continuamos Confiando em ti Senhor Nos abençoe Nos proteja Nos livra de todo mal Ave Maria Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 dificuldades, tu é aquele que tudo pode, aquele que tudo realiza na vida daqueles que tem fé, nos abençoa Senhor, nossa senhora de vigiando, legai por nós que recorremos a vós. Viva nossa senhora de vigiando, viva nossa senhora de vigiando, hoje nesse dia em que celebramos o seu aniversário, te pedimos mãe, que intercede a Deus por cada um de nós, que ele venha abençoar a nossa vida, nossas famílias, nossos comércios, nossos trabalhos, que venha abençoar os governantes, que o Senhor venha abençoar todas aquelas pessoas que estão de frente a essa pandemia. Senhor, protege cada um deles, cada um de nós, nos dá força Senhor para superar tudo isso. Tu podes tudo Senhor, e nós confiamos em Ti, abençoa-nos Senhor, mãe de Jesus e nossa mãe, abençoai os Teus filhos, Tua Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, intercede a Jesus por cada um de nós, por essas famílias que passam por provações, por dificuldades. todos nós estamos vivendo nos tempos difíceis, mas sabemos que o nosso Deus pode tudo, sabemos que Ele é um Deus que realiza tudo aquilo que nós precisamos, Deus de amor e de bondade, abençoa-nos, abençoai todos nós. Música Cheia de graça e consolo Venha caminhar no teu modo Nossa mãe sempre será Pelas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem E pelo mundo os homens Vem conhecer-se mais Não merece nunca da tua mão A quem te encontrar Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Mesmo que digam os homens Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Oh, vem conosco, vem caminhar Oh, vem conosco, vem caminhar Que Nossa Senhora Que Nossa Senhora possa abençoar Que Nossa Senhora possa abençoar cada um Pode nos livrar Pode nos proteger Façamos a nossa parte Que o Senhor está conosco Que o Senhor está conosco A paz A paz e o amor Abençoar Abençoar o Senhor Abençoar as famílias Abençoar as famílias Protegei Maria segue na frente E pede a Jesus por todas as famílias Maria mãe de Jesus Tu é aquela que foi escolhida para ser a mãe do Salvador Aquela que esteve com Jesus em todos os momentos Fica conosco também Nos ajuda a ser firme na fé Nos ensina a ser humilde A ser perseverante como Tu foi Abençoai-nos Senhor Aleluia Aleluia Nostra-nostra 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 Renato Nostra-nostra Ele é a força da minha salvação, escolher e namarar a salvação. Se precisar da prova e saltar os lugares, aleluia, 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 aleluia. Nas ruas onde a procissão passava, as pessoas saiam de suas casas e iam para a rua, para a calçada, para aplaudir e outros até rezar junto com a integrante que estava no carro rezando e também pronunciando palavras sobre Nossa Senhora de Vigiano. Veja aí. Hoje é dia de Nossa Senhora de Vigiana Nós estamos passando na sua frente, na sua casa Estamos pedindo a Deus, através de Maria Que venha abençoar cada um de nós Que venha nos proteger Maria, Mãe de Jesus, passa na frente E pede a Deus por cada um de nós, por nossas famílias Maria, que vai na frente Que vai abrindo os caminhos para que nós possamos passar Maria, Mãe de Jesus E intercede a Deus por cada um de nós Tu paves, Maria Nós estamos te seguindo Maria, Mãe de Jesus Poder cantar seu nome Poder cantar seu nome Maria 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 Mãe de Jesus Maria 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 Mãe de Jesus Pesquanto é amor de beleza, Maria. Pesquanto há trabalhadores de procissão, rodou várias ruas do bairro Quinto da Boa Vista, pararam na frente da igreja Nossa Senhora de Vigiano. O padre desceu, foi com a bacia de água benta e abençoando todos os carros que acompanhou a prostituição. Muito bonito, uma atitude muito bonita desse padre Rafael. Nossos parabéns ao padre Rafael e toda a coordenação da igreja. Veja como foi bonito e bem feito as bênçãos aos carros que seguiu a prostituição. Veja aí na tela. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora de Vigiana, como nós não podemos fazer a prostituição eternos juntos, nós fizemos essa carreata. E agradecemos a Deus por ter usado essa oportunidade. Agradecemos a cada um de vocês que vieram conosco nesses dias difíceis, nesses momentos difíceis que nós estamos passando. Mas cada um se esforça, cada um se esforça para fazer aquilo que é da vontade do Pai. Seguir a Maria, Maria que veio na frente, nos guiando e que ela possa interceder a Deus. Minha alma glorifica o Senhor, em Deus salvador. Minha alma glorifica o Senhor, em Deus salvador. Que Deus abençoe cada um Que Maria possa seguir à frente Que Deus possa Proteger todas as famílias Cada um de nós Ave Maria O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mãos Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores De agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora de Vigiano Rogai por nós Mãe de Deus Mãe de Deus Júmes Bom dia. A primeira procissão que eu vejo em carreata, em forma de carreata. Por que você explica isso para o pessoal que está nos assistindo? É, na verdade, a carreata ela existe não como substituição da procissão, mas como uma outra forma de fazer a mesma coisa, o mesmo elemento de fé, enfim. E nesse tempo de isolamento social, o que nos resta é isso, né? Cada um protegido dentro do seu carro, com a máscara, sem aglomeração, sem o contato. É o que nos resta para celebrarmos, por exemplo, a solenidade aqui da nossa comunidade, Nossa Senhora de Vidiano. Graças a Deus deu muito certo. Foi a primeira vez que nós nos propusemos fazer isso, porque é a primeira solenidade dentro desse tempo de isolamento social. E graças a Deus foi muito bom. O pessoal da comunidade compareceu bem, o pessoal do bairro também conseguiu aceitar muito bem. Graças a Deus foi muito bom. E por que foi essa ideia? Ah, a ideia foi da coordenadora. Foi da coordenadora, a Dinha, porque até então nem pensava em fazer carreata. A gente não me veio na cabeça, mas ela deu como sugestão. A gente pensou bem, pensamos no roteiro, pensamos em todos os elementos para dizer para todos virem se cuidando com todas as normas necessárias. Enfim, graças a Deus foi muito bom. E quantos carros mais ou menos acompanham essa posição? Olha, eu abençoei todos eles. Acho que devem ter mais ou menos uns 40 carros aqui, graças ao bom Deus. E pensar que cada carro tem 4 pessoas, 3 pessoas de cada família, então foi uma produção muito boa. E sobre as missas que o senhor está celebrando nas redes sociais, como é que está o sucesso? Como é que está funcionando? Olha, as missas a gente está celebrando pelas redes sociais. Ainda é uma experiência nova para mim como que celebra, né? Eu que boto contato com o povo, estar com as pessoas. Para mim o que celebra, para eu que celebra é uma coisa muito particular. E tenho certeza que para quem reza em casa também é uma coisa muito particular, porque nós estamos acostumados a viver em comunidade, estar com as pessoas, vermos as pessoas, enfim. Mas é uma maneira que a gente encontra e graças a Deus tem dado muito certo. As pessoas têm acompanhado, têm vivido junto conosco, rezado junto conosco e isso é o mais importante. Manda uma mensagem para o povo que está injusterado e que vive essa pandemia. Manda uma mensagem para a gente. Também hoje a gente celebra aqui a padroeira da nossa comunidade, nosso artividiano. Mãe de Deus e Nossa, é uma devoção lá da Itália que o Padre Aldo trouxe aqui para a comunidade. Então dessa maneira nós queremos nos unir ao mundo em oração, pedindo que nossa mãe interceda por nós, pelas nossas famílias, nos cubra com o seu manto sagrado e nos leve ao Senhor hoje, que comemoramos o dia do bom pastor. Ela que foi a primeira vocacionada, a primeira a dizer sim a Deus, que nos ajude também, mesmo na dificuldade, mesmo de tantas notícias em volta que parecem perder, tirar a nossa esperança, tirar a nossa fé, mas que ela nos ajude também a dizer sim ao Senhor, a segui-lo e estarmos firmes na esperança. Obrigado, Fábio. Nada, imagina, desabençoe a todos. Amém. E assim chegamos ao final de mais um programa Gabiru Report, aqui pela TVS Gabiru Bahia. Prometemos voltar a qualquer momento com mais um programa especial Gabiru Report, pela TVS Gabiru Bahia. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.